Muito bem pessoal, você que nos acompanha através das redes sociais, sou o vereador Fogaça. Estou aqui analisando a proposta orçamentária encaminhada para a Câmara Municipal de Porto Velho. Algumas secretarias, o orçamento era 1,8 bilhão de reais, ele passou para quase 2,4 bilhões de reais. Mas algumas secretarias do nosso município, alguns departamentos não foram prestigiados, não tiveram um bom desempenho no orçamento. Eu cito aqui a Secretaria Municipal de Esportes, a SEMES, que teve um valor irrisório de aumento no seu orçamento. Cito também o exemplo da Fundação Cultural, que presta um serviço muito forte na cultura do nosso município também, que teve um pequeno aumento aí. E também cito um exemplo aqui muito forte, que nos preocupou, preocupou não só o vereador Fogaça, mas vários vereadores do município. É a questão da recuperação das estradas. O valor era 6,8 milhões de reais, abaixou para menos de 3 milhões de reais. Isso aí a gente está debatendo das comissões da Câmara Municipal, hoje durante a parte da manhã. Estamos estudando para que possamos conversar com o prefeito de Chaves, podemos conversar com os secretários para que seja reequilibrado esse orçamento e realmente a gente possa ter as estradas melhores cada vez mais. E também possamos ter mais ações nas áreas esportivas e possamos ter ações também na área cultural do nosso município de Porto Velho. Vereador Fogaça, trabalhando em prol do município de Porto Velho.